E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Bom, um tempo atrás, né, eu tava trazendo pra vocês a análise de alguns mods diferentes aí, de carros diferentes, tá? E vou tá trazendo aí de novo, porque eu encontrei alguns que eu acho que vale a pena dar uma avaliada. Esse aqui é um exemplo desses, tá? É um S14, um Silvia, pra quem conhece, um carro japonês muito legal e divertido de usar, tá? Ele tem um motor muito bom. Vamos dar uma boa analisada nesse mod, como a gente sempre faz, né? Que, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos analisar pra ver quantos desse cara a gente possui. Tem 11 do Silva, tá? Então, vocês podem ver, tem todos esses S14 aqui, ó. Nós estamos analisando esse, tá? E depois nós vamos analisar mais outros dois dele. Porque nós vamos analisar só um, deixou? Bom, é o seguinte, aqui por dentro, normal, tem nosso freiozão de mão ali. Onde é que tá o câmbio desse carro? Ah, não! O vermelho é o câmbio, o câmbio reto, ó. Uma coisa. Ele mexe, ó. Ó. Ah, legal. Ponto positivo. Ele puxa o câmbio, ó, câmbio. Ele puxa, deixa eu ver. Ele puxa também, ó. Positivo também. Acende, tá. Ó, é muito bonito por dentro. Funciona. Nossa, o acelerador tá invertido, não tá? Olha onde o acelerador é embreagem, ó. Ó, embreagem. Acelerador. Tá bom. Acho que não era pra ser assim, mas tudo bem. Vamos botar na nossa câmera de fora aqui. Deixa eu... Alinhar. Ah, perfeito. Vamos ligar? Opa. Ligar engatado não dá, né? Ah, olha só. Eu posso fazer só assim pra ele ir aumentando, ó. Ah, não, não aumenta. Ah, entendi. Bota no neutro. Bota no neutro. Ok, botou no neutro. Vamos ligar agora. Motor parece bom. Mas tem uma falha no escapamento. Escapamento tá pra trás e tá saindo do lado ali. Ok. Ah. Acontece, né? Vamos dar uma analisada pra ver como esse carro vai se comportar aqui. Acelerando. Opa. Ui, ó. Pneu slick. Caraca, olha a moral. É pra drift, né? Não, na verdade então não é nem pra drift. Ah, o turbo enche e ele despeja a potência. Opa. Ele vem pra se distracionar mesmo. Ai, ai, ai. Nossa. Pensa num carro difícil. Ah, como assim, velho? O carrinho difícil. Tá, vamos resetar o bichão aqui. Resetar. Pá, achei o civil é muito difícil de pilotar. Essa é a configuração dele, pelo menos, né? As outras eu já não sei. Ó. Nossa, qualquer coisa. Cara, o carro já sai de lado, velho. Ele é um carro pra drift. Apesar que não tá com freio de mão pra drift, ele é um carro pra drift. Muito estranho. Muito estranho. Nossa, qualquer coisa ele já tá saindo. Pá. Não gostei. Carro que se descontrola muito fácil. Não, não curti o carro não. Vamos trocar, vamos experimentar um próximo. Eu botei o outro vermelho dele agora. Vamos ver como é que vai lidar, né? Tomara que seja melhor. É um puro sangue também. Nossa senhora, o carro também sai muito fácil. Ele não se mantém na pista, velho. É, ele não se mantém na pista. Cara, esse silva é difícil, mano. Ó. Ele nem patinou e o carro distacionou. Mas será que todos os carros são ruins assim? Ele não dá muito certo, né? Vamos dar uma olhada em outro. Botei um outro aqui, vamos ver como é que ele vai lidar. Ó, a aceleração dele vem igual aos outros. Aí, se descontrola também. Parece que o carro anda torto o tempo todo. Isso que eu não tô entendendo. Parece que a configuração dele é pra ele andar torto, velho. Não é pra ele andar reto. É isso que tá esquisito nesse carro. Tipo, tu mantém o volante dele alinhado e ele simplesmente se joga pro lado. Ó. Ó, ó, não faz sentido, ó. O carro já tá torto, ó. Pera aí, deixa eu resetar só pra ver se é isso mesmo. Se for isso, mano. Bah, aí... É, ó. Ó, percebe como o volante já tá torto, ó. O carro já quer sair totalmente de traseiro, ó. Do nada. Ah, não gostei disso. Não gostei disso. Aí um problema que não agrada. Tô testando um outro aqui e esse aqui parece que é normal. Esse parece ser um Silvia normal mesmo. Andar bem. Ó, vem uma pressãozinha, mas ele não se descontrola que nem os outros, ó. Esse tá andando legal, ó. Reto, alinhado, mesmo acelerando. Esse aqui tá com uma configuração boa. E é o primeiro Silvia do mod. É o comumzinho do comumzinho mesmo. Aí só vai tá quinto. Ó. É, esse aqui é um... Esse aqui é o bom. Vamos botar... Deixa eu botar na câmera de fora, ó. Silviazinha comum. Vocês podem ver. Eita, nóis. Arrebentei. Sobrou nada. Tá louco. Esse aqui é o carro normal do mod, rapaziada. E esse funciona bem. Porque os outros... Minha nossa. Os outros foram terríveis. Terríveis mesmo. Eu não gostei de nenhum outro Silvia. Todos eles já estavam com o volante torto. Saiam com uma direção torta. Aí não tinha como o cara brincar com o carro. Beleza. Vamos dar uma boa testada nele agora aqui. Vamos lá. Vamos acelerar. Agora vamos ver o que ele é capaz aqui. Eita. Como é que eu vou ver se ele é capaz e... Eu tô me arrebentando, né? Pera aí. Vamos de novo. Vamos de novo com esse bichão. Tá, agora vai. Agora nós vamos andar bem. Vamos pegar um pouco de buraco também com ele. Pra ver qual é que é. Vamos lá. Eita, rapaz. Nossa. Eu só me arrebento com o carro. Não sobra nada do bicho. Eu queria pegar os buracos aqui, mas... Ih, deu dano na... Na... Na embreagem. Tá danada, não. Cara. Ele não é muito bom de... Nossa senhora. Ele não é bom. Ele não é bom de curva. Qualquer coisa esse carro... Qualquer coisa a gente se mata com esse carro aqui. Será que ele é bom na estrada de chão? Vamos dar uma testadinha. Vamos ver. De vizinho S14 e estradinha de chão. Olha. Ele escapa bem. Também é traseiro na estrada de chão. Normal, né? Tração traseira é normal escapar na estrada de chão. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Vai, com calma aí. É. Não é um mod fácil de pilotagem, tá? Já vou avisando. É um mod bem complicado. Esses carros aqui não são fáceis de lidar. Então assim... Cara, você vai começar no negócio... Evita o S14. Evita esse mod aqui porque... Não é dos mais fáceis. O carro faz pouca curva. Não tem sistema de ABS. Então assim... Tem que saber dosar o freio do carro também. Tem esse detalhe. Vamos lá. Botamos a quinta. Ó. Qualquer coisa ele trava a dianteira. E quando trava a dianteira, ele sai da curva. Ele não quer nem saber. É um carro que não vai respeitar o motor. Bora. Vamos dar um... Aí, apagou o motor. Que legal. Isso aí. Arrebentamos o carro dianteiro. Tá alinhado nessa direção ainda? Tá alinhado nessa direção. Ó. É um carro que não faz curva em alta velocidade. Não adianta. E já escapou de traseira. E nós nos matamos. C foi. Tá, ok. Silviazinha. É difícil de lidar, hein. Ai, gente. Câmbio... Ah, tá. Hã. Cara, o Silvia é um bichinho difícil do cara lidar, mano. Não é fácil. Vai. Vamos lá, vamos lá. Dá uma pisão. Aí, ele chega fácil, fácil na velocidade final, galera. Ó. Já meteu uma quinta. Nossa, escorregou. Eita, noizes. Tá bom. Bom, galera. É isso aí. Testamos um S14 aqui, tá? Não é um carro fácil de pilotar. Não é um mod fácil. Todos os outros dele tem esse negócio da direção... Não vou dizer direção torta, mas sai fácil, fácil de traseira. Feito mais pro drift, tá? Bem complicado de pilotar. É um mod bom? É um mod bom. Vale a pena baixar? Com certeza. Se você quer o mod, não esquece, né? De me solicitar aí nos comentários. Esse é o que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.